Fala aí pessoal do Ultimate Camber Bay, tudo beleza? Aqui eu falo seu amigo Danny Walsh, eu trago pra vocês mais um vídeo do game New Smart Bros U, jogo exclusivo para a Nintendo Wii U. Tínhamos parado aqui na fase Rock Candy Mines traço 5 e agora vamos para a segunda torre. Isso mesmo, existiam duas torres. Então vamos para a fase Rock Candy Mines traço torre, Screwtop Tower. Let's go! E o Yorst ficaria esperando, coitadinho. 78 vidas. Temos que girar, temos que girar. Vai! Bayblade, é, Bayblade, Bayblade, let's rip. E o cara não fica enjoado, né velho? O Mario é foda, mano, só isso que eu falo. O resto é saco de lixo imundo. Oh, 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 sai disso. Mulher ruim, jogou minhas coisas fora e você é uma bichona e eu não sou não. Ai, droga, não dá pra subir aqui. Eu vou voando mesmo. Nata, tô foda. Ai, desculpa, saco de lixo. Dividim, dividim, dividim. Ai! Aí, aí, como é que eu vou pra lá? Não vou, né? Aí é que tá. Agora eu aceito esse negócio de gelo. Morre, lixo! Não jogo com bandeirantes. Será que eu tenho que congelar ele pra atravessar? Não sei, velho. Só sei que nada sei. E o que sei não presta para o que sei. E eu descobri. Sou foda. Licença, obrigado. Vou te despachar. O meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Essa música é muito velha, cara, pelo amor de Deus. Temos que pegar o pau lá em cima. O pau tá sempre no topo, digo. É, isso mesmo. O pau. Sobe, Jeremias, muito doido. Não consigo. Força na peruca, meu filho. Consegui. Haha, foi só congelar um. Muito bem, Flipper. Consegui a primeira moeda. Perfeito. Perfeito. Agora vamos subir aqui no castelo e vamos tomar cuidado com o fogo do inferno. Fogo do inferno? Que lixo. O negócio era fogo grego, velho. Fogo grego beats everything, mano. Não existe bombeiro que possa apagar o fogo grego. A não ser os bombeiros gregos, porque eles apagam o fogo das mulheres gregas. Nossa, meu Deus, Gui, se mata. Essa foi a pior piada que tu já contou. Nem foi, hein. Tem piadas muito piores. Ô, seu lixo. Esse bicho aí pisador do caramba, mano. Eu lembro ele do final do Spanary World, que nas últimas fases tem esse bicho aí. Ele é feio pra caralho, mano. Empreste-me você. Não dá, jogo ruim. Não, eu ainda vou matar ele. Fica vendo. Parado. Posição de sumô. Apareção de cachorro fazendo xixi no poste. Que lixo, mano. Aqui tem uma estrelinha. Ah, tem só uma outra rosa de gelo. Eu não preciso disso. Vamos girando cuidadosamente. Ah! Não, socorro. É só passar voando. Nossa, cara. Momentos de tensão. Ó, até o pessoal aplaudiu. Viu? Eu disse que eu era o mestre do mundo. Mestre do mundo não. Gui é lixo. Gui é retardado. Gui mata os bichos. Chicaca. Opa. Achamos moedinha. Agora a gente gira até o final e vai voltando com a rosca. Eu queimo a rosca. Nem queima, hein. Ai, ai. Sai daqui. Toma. Chupa, Lola. Perceba, bundada. Bumbum de maio é de oço, tá? Seu bicho. Eu ia dar o tapa na macaca. Viu? Eu ia dar o tapa no Sinks. Digo. É, isso aí. Um abraço para o Sinks, meu amigo. E agora vamos descendo bem rapidinho. Para não ser pego. Pelo bichinho. Consegui. Vida, vida, vida. Não vai cair. Ah, jogo. Eu queria ficar brincando. Mas é uma porcaria, esse jogo. Sai daqui. Nossa, cara. Eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Ai, se eu chupar rolo, tu tinha que fazer isso, né? Ai, sai daqui. Bom, agora temos a flor de fogo. Perceba o ataque de fogo. Sou pássaro de fogo. Que mata só de olhar. Opa. O que é isso? Tem um caminho lá para cima? Escravos de Jó jogavam caxinga. Tira, bota. Deixa eu encontrar o caminho. O secreto da serpente, Mauritima. É, tem mesmo, mano. Oh, achei uma moeda, velho. Yon. Agora sim, vamos para o mestre da torre. Entrei neste lugar. Para vencê-lo. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Oh, louco. Esse lixo aí, sério mesmo. Oh, você vai ter que usar uma macumba violenta para me vencer com isso aí, cara. Esse bicho é um lixo. Só se ele ficar gigante, né? Aí ferrou. Ah, não. Não, cara, eu te juro que eu não sabia. Eu não joguei esse jogo ainda. Não, mas eu tinha certeza que essa porcaria ia ficar gigante. Certeza, não sei por quê. Toma, primeiro hit down. Não. Não adianta, Mr. Sumo. Você não pode me vencer com a minha bola de fogo, maluca. Ai, droga. Agora eu torci a bola de fogo. Jogo ruim. Então toma por baixo. E receba. Ha, ha. Uhul. Gios vai comer sua. Bota sete léguas. Mario's number one. He-he. Beleza, derrotamos o mestre da torre. E eu não quero postar no Mivorce. Eu nunca quero. Eu sou antissocial. Uh, como ele é mal. Ah, eu sou o mesmo, tá? Eu sou mal que nem um pica-pau. Ai. Gostei. Agora eu preciso apertar o botão. Salvar? Sim, sim. Vamos salvar. Beleza. Eu queria apertar o botão vermelho. Vamos apertar aqui. Ah, não. Eu vou ter que apertar o azul de qualquer forma. Jogo ruim. Eu acho que eu vou ter que dar toda a volta depois. Maldição. Vamos apertar o botãozinho. E agora a gente tem que dar toda a volta. Beleza. Vamos para a fase Rocky Candy Mines, traço sete. Shifting Floor Cave. A caverna que troca os andares. E o chão. Let's go. 79 vidas. Vamos, assim. Vem comigo. Te levo comigo. Que você é meu amigo. Sua bicha. Oh, eles não são afetados pela sua bolha. Jogo mentiroso. O Yoshi azul devia ser capaz de ganhar de todos. Menos do Bowser, porque o Bowser é apelão. Ah, e o Mario não é apelão agora. Não, não é, tá? Seu saco de lixo imundo. Ah, mas isso daí eu mato na porrada mesmo. O problema é esses morcegos e essas piranhas, ariranhas aí. Vamos ver o que tem aqui por mim. Uma bola de fogo? Eu criei uma ropa de Tanuki, mas bola de fogo tá bom pra nós. Recebam as bolhas. Morri em jogo ruim. E ainda acabei deixando um cabo cair. Mas que lixo de vida. Tem alguma coisa nos itens? Mas é claro que não. Let's go. Sem Yoshi. Pequeno. Ferrado. A minha vida é uma droga, né, cara? Vocês perceberam o que eu falo com a minha vida é uma prostituição? Eu sempre acabo me metendo nas piores situações possíveis nesses jogos. É o meu karma, cara. Na reversal russa. A karma ou na você. Ai, droga. Não sabia que ele passava pelo elástico. Chuguru. Vamos de novo. Não, não. Podemos se entregar pros homens, cara. Vai ter que fazer muito melhor que isso. Opa, o Nebit. Ah, eu vou pegar. Eu vou voltar pra te matar, cara. Tu acha que eu vou te deixar livre? Saco de lixo imundo. Vamos lá. Ô, droga. Para de pular nos botões, seu retardado. Desce e vamos pegar o Nebit. Let's go, Rockyman. Se traça os 5. 77 vidas. Pegue o Nebit. 3, 2, 1. Vai. Normalmente eu vou morrer a primeira vez, né? Eu sempre morro a primeira vez. Nossa, eu sobrevivi. Sou foda. Digidim, digidim, digidim. Volto aqui. Estou quase te pegando. Everybody te pegou nessa porcaria de cidade. Volta. Aqui. Peguei. You caught Nebit. Com 70 segundos ainda sobrando. Sou foda. Agora ganharei o item especial. Uh, item especial. Adoro o item especial. Gosto muito. E ainda peguei o Nebit. Esse coelho sem vergonha. Beleza. Agora posso usá-lo para ficar grandinho. Melhor do que tomar todinho, porque todinho está caro. Sério, cara, todinho é caro, mano. Eu acho, pelo menos. Vamos usar aqui. E já era. Agora não tem mais volta. Let's go. 78 vidas. Voando. Haha. Passei por todos. Agora temos que cuidar com os morceguinhos. Eles vão tentar de tudo para me tirar a roupa. Tira a roupa, tira a roupa, que eu vou ajudar você. Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover. Tira a roupa, tira a roupa, que eu vou ajudar você. Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover. Essa música é do fundo do baú, né, cara? Ai! Quase fui esmagado. Malditos. Será que dá para vir aqui por baixo? Mas é claro que sim. Com essa minha roupa, tudo é possível. Com o Anna Rickman. Viu? Foi o momento certo de usá-la. Não foi. Jogo ruim. Prontinho, pessoal. Voltamos. Consegui passar daqueles malditos. Eu não precisava nem ter desfidado tudo isso, né? É só descer aqui para pegar. E acabei morrendo com a minha roupa preciosa, né? Mas eu sou um Chewbacca mesmo. De filhote de Chewbacca, Chewbacquento. Saia! Malditos. Zubates malditos, Zubates malditos. Lá, 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 lá. Cogumelo! O que tem aqui em cima? Tem nada. Jogo ruim. Vamos destruir esse Copa. E vamos levá-lo comigo. Te levo comigo. Não me pega. Lá, lá, lá. Cheguei na metade da fase. E vou matar esse vagabundo antes que ele me ataque. Os hordes animais, unam-se. Que lixo. Se mata aqui. Fica assistindo esses desenhos de lixo aí. Não é desenho. É Power Rangers, seu podre. Dona mesma. Tá xingando o Power Rangers, seu lixo? Saiba que se tu me der, é Power Rangers pra assistir o assisto até hoje. Seu xixão. E acho melhor não ficar xingando os negócios que eu gosto. Senão vai ter pau. Ai, gostei. Que horas. Não é nunca pra você, seu palhaço. Nossa, estrela sagrada. Oh, sou invencível. Morram. O escorpião rei. O escorpião rei 2. 7 de junho nos cinemas. Mentiroso. Será que? Que eu sou de menor e você não pode me bater. Sobe o cano. Boa. Tira, zaga. É o Gonzaguinha, mano. Nada aqui. Nada aqui. E nada aqui. E agora, como subirei? É ideal. Vou te entender. Agora como é que eu faço? Para de crescer. Biotônico Fontoura. Bom, vamos chutar. E vamos ver o que que dá. Ihau. 4 mil pontos. Fase 7 concluída. Mario time. Ihih. É nui, velho. É nóis que voa, Harry Potter. Parabéns. Você conseguiu. Não. Calada. Não quero parabéns. Uh. Agora abriu mais caminhos. Com a nuvem voadora vou me aproximar. Tá, deixa eu dar uma pensada aqui. Pera aí. Então eu quero que tenha o caminho vermelho, né? O que eu posso fazer isso aqui? Dá a volta por aqui. Agora vou para a esquerda primeiro. E nós vamos para a casinha. E vamos conseguir o item. Ai meu Deus, é o jogo do copo. É o jogo dos 7 erros. Então vamos prestar atenção nos dois que eu não tenho o que pegar. Tá. Ainda estou visualizando eles. Ai fodeu. Ai fodeu. Ai fodeu. Ai fodeu. Tá, já sei. Os dois da esquerda eu não posso tocar. Quer ver? Se liga. Ok e ok. Haha. Uhul. Gios vai comer seu imposto de renda. Mario. Foda pra caralho. É nóis mano. Abre mais slots. Muito bem. Vamos para o castelo então. Botar os filhos dos outros na maconha e espalha a maconha. Vamos para Rocky Candy Mines Castle. Royce Convrier Castle. It's a good time. Esse bichão de testa rosa. 75 vidas. Sempre tem que ter lava. Sempre. Ai que susto. Achei que ia pular lava em mim. Oi meu brother. Consegui pegar. É só ter paciência. Tenha paciência. É no final que rola violência. Tem que tomar cuidado para esses troços não me amassarem né. Devem ser bem perigosos. Mata na hora. Vamos esperar o próximo carrinho. Não, esse aí não dá para pegar. É muito alto assim. Esse aí é bonito. Vamos pegar esse. Gui, mas é a mesma altura do outro. Nem é hein. Se abaixa. Pega as moedas que dá. E se abaixa de novo. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagarinho. Gui encontrando as saídas secretas like a boss man. Corre. Isso daqui. Ha. Fugi. Lixo. Como se sente agora seu lixo. Ai eu me sinto quase morto. Ainda bem que a Nintendo não fez sacanagem e eu não morri né. Tem que apertar nesse botão. E ganhar uma vida. Eu fiquei brilhante por uns instantes. Tia. Foi bem legal. Pode pegar a Goli. Pode pegar. Te perdo de como. Que susto. Pitófilo. Chegamos na metade da fase. Vamos matar o porco espinho aqui. Para que ele não nos cause temor. Nem medo. Pode diamante. É o ar frio da Sibéria. Eles chamam esse fenômeno de. Pode diamante. Ataque. Na verdade é só. Aurora Thunder. Que ele diz ataque né. Ai meu Deus. Nossa. Sou muito foda mano. Não perdi nada. Perdeu tudo. E aqui o que que é? Ah não estou nem aí. Eu vou pegar o atalho das bandeirantes. E vamos chegar ao dirigível. Do carecão. Rosão. Bichão. Bichão má. Olha que dirigível mais gay. Muito muito gay. É rosa e roxinho. Saiba que eu vou acabar com a sua raça. Essa tartaruga nojenta. Chegamos. Mostre-me tudo o que você tem. Ih uma bazuca. Ferrou. Ih ele não precisou da ajuda da bruxa. Que era? Ah então você é sem vergonha né. Então tu és traficante. Ah isso aqui é um saco. Pela primeira vez na televisão. Eu derrotei ele de começo. Incrível não estar dentro de uma sala apertada né velho. Gostei desse estágio aqui. Fora a dificuldade desse chefe. Que as plataformas me incomodam. O resto é resto. Tomou o segundo. E acho melhor se preparar para tomar o terceiro. Porque eu vou te matar antes que você possa dizer. Obscurial da escuma. Você não vai conseguir dizer. Você não vai conseguir dizer. Você não vai conseguir dizer. Para de girar. Rasa do roda. Haha. Uhul. Dios vai comer sua. Bazuca portátil. Mario is number one. Hihi. Venci mais um castelo. E vamos abrir caminho para o próximo mundo. Haha. Tomando uma surra nessa bichinha. E melhor bater essa porcaria. Acho bom que seja destruído. Lá. Isso aí. Bata. Shhh. É nóis que roga praga mano. Como é bom ser pragueiro. Agora tem umas nuvezinhas do outro lado. Ué. Salvar. Ok. E eu não consegui ir pelo outro lado né. Vamos ver se apertando os botõezinhos aqui. Morando no kitnet. A gente consegue alguma coisa. Hum. Estou confuso. Eleitores. Esforçados. Mesmo assim. E nas eleições. Só votarão. Em safados. Ah não dá pra dar volta cara. É um pesadelo gramatical. Bom pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game do Smart Bros U. Jogo exclusivo pra Nintendo U. Se você curtiu o vídeo por favor. Deixe seu like. Adicione seus favoritos. Se é novo no canal. Eu curto e encontro. Se inscreve. Muito obrigado. Se assistiu até o final. E até o próximo vídeo. Aqui na Ultimate Gamer BR. Tchau pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.